Música Fala galerinha, bem vindo ao canal aí do Lucas Girardi Aí online, online, Branco do Fusca Garage aqui por enquanto O Lucas tá chegando aí E hoje o vídeo é diferenciado galera Graças a Deus aí, esse ano foi abençoado O barrigudo tá passando na frente O barrigudo, o que que é o vídeo aí Eu tô magrinho né É, tô vendo Vídeo diferenciado aí pra vocês galera, é o seguinte Graças a Deus o ano foi abençoado aí, muitos vídeos Ainda não estamos monetizando, mas com Nós gravamos, nós gravamos pro lazer, nós gostamos Independente de dinheiro ou não E aí, vamos pra frente, outra coisa Hoje nós vamos fazer pra vocês o vídeo É o primeiro né Lucas, do canal seu né O que? Desse tema né Primeiro que você vai fazer né Não O ano passado você fez? O ano passado eu fiz Retrospectiva 2023 Aí é o seguinte Nós vamos olhar no celular aqui Porque é muita coisa né Lucas tem 290 e 10 miliquinhos vídeos Esse é o chocolate Esse é o chocolate Ele quer participar de tudo E é assim galera Tipo assim, os momentos mais marcantes É o momento Participado de tudo papai Vocês vão estar vendo esse vídeo aí agora O momento mais marcante pra mim no canal Esse ano Não galera, eu vou fazer de todo o canal Melhor Melhor Porque teve muita coisa dos outros vídeos que eu fiz O Branco participou e o Branco não tava junto O que? Aí tipo assim O momento que marcou pra mim bastante Do meu Fusca Foi o divisor Do meu Fusca Ficar mais top Foi os Paralama As trocas dos Paralama de vídeo E foi o ano passado Foi 2022 E eu tava Você trocou Você tava no vídeo Mas você não tava na retrospectiva Você entendeu? Ficou louco demais Não foi Branco? Foi não Tipo assim galera É Isso aqui não é Lógico que nós queremos ganhar dinheiro no YouTube Quem não quer? Mas nós não fazemos que põe dinheiro não galera Põe dinheiro Porque gosta né Lucas? É Tipo assim Sem vídeo Parece que fica estranho Ah Outro que marcou aqui ó Eu vou demonstrar pra ele aqui ó Ah o da descarga? Essa era a fidelidade do Branco Eu liguei lá em casa Liguei pro Branco Ai velho Tô aqui embaixo Meu foco estragou aqui em casa Tô precisando sair nele Não daqui a pouco tô aí Daqui a pouco tô aí Chegou lá de chegada E eu com a gasolina A conta de trabalhar no UBS E fui lá Socorreu o Lucas Chegou lá Era zoeiro do Lucas O rato E até a união Lembrou daquele E ele mexendo Mexendo E eu que segurando Pra não rachar o bico Pois é isso aí galera Se não o Lucas fala o dia inteiro Dá pra fazer 30 anos conversar Vamos começar a retrospectiva aí Vamos lá Como é que é? Fala aí Lucas O primeiro vídeo aqui Que marcou bastante No ano aí No início do ano Cadê ele? No início do ano Ah um vídeo interessante Que eu gravei Que nós dois gravamos esse ano Aqui ó Como colocar kit flambe No Fusca Foi cadê a data? Aqui ó Onze meses atrás Um ano atrás aqui ó Volkswagen Kombi Incomoda muita gente Imagina duas É mesmo Olha aí Não tem um ano Que você pegou essa Kombi? Não tem mais de um ano Zé Não que eu gravei Ela tem um ano aí Tem aqui também A reação do Branco Vem do meu Fusca De que que é isso aqui Lucas Pera aí Ó A wi-fi do Branco É Câncer Tá longe né Zé A reação do Branco Vem do meu Fusca novo Ah Como é que é novo O Fusca velho daquele É novo Foi quando você arrumou? Eu não lembro É tanto vídeo Que a gente grava Que a gente não vai lembrando Que que é Ah quando eu arrumei as rodas Quando eu arrumei as rodas As primeiras rodas Com as rodas de Brasília Na dianteira Quatorze E as traseiras do Fusca Foi aí ó Ah é aqui ó Olha aí ó Foi mesmo galera Olha aí ó Justamente Foi quando o Lucas Colocou as rodas De Brasília E colocou as taludas Foi quando você pegou as taludas Foi 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 Você tirou aquelas rodinhas Que eu fiquei bravo com você E colocou as taludas Foi mais Mas eu não gostava das rodas Fica adiante O Brasília até hoje Fala aquelas rodas E tá com o menino aí Tá no Fusquinha branco Tá filé O Lucas postou ele aí O último vídeo aí Não postou Lucas? Não eu acho que até algum momento Desse vídeo não vai ter saído Não é vídeo demais Vamos ver aí galera Ele vai sair O Fusquinha branco vai sair aí Vamos lá Lucas É E aí galera Esse foi o primeiro vídeo né Do ano né Foi foi o primeiro vídeo do ano O segundo Foi conhecendo as Kombi velho Do Brasília aqui ó As Kombi velho Ué Ué meu passado Ué meu passado Pô é a Kombi Caraca tem mais de um ano Que eu tenho essas comparadas Tem porque eu gravei um vídeo Antes do ano vencer Você me mandou uns vídeos De eu ser buscando ela Foi aqui ó Foi Conhecendo a nova Kombi Do meu amigo É é Aí ficou a Azteca Esse vídeo é o Azteca De eu ser buscando ela Foi isso aí Depois nós gravamos o filme Dos Flames Do Fusca É como fazer os Flames O Branco explicou certinho Esse vídeo aí Deu show Foi o Bruno né O Bruno tava aqui no dia O Branco também É o Bruno também Manja pra caralho É bagunça né velho Foi foi esse vídeo aqui Galera ó Quem tiver dúvida aí Vai aí no canal Vai ver aí É vai ver nos vídeos aí É velho mas é novo É Como se quiser informação né Branco Daqui 20, 30 anos É ué Daqui 20, 30 anos Esse vídeo vai ser bom Pros jovens Daqui 30 anos Aqui o gordinho Cadê tem aí Cadê tem aí Aqui ó galera Vai lá A galera Quem viu aí o vídeo aí Tá lembrado Lembrando aí né Do vídeo aí Do Flames aí Então é isso aí Qual que é o próximo E aí vamos para o próximo Retrospectiva 2000 e não vai lá quebradas O próximo vem comigo Troquei o fio de gasolina do Fusca Se você quer um dia a dia Tal Não vem Aí ó Retrospectiva Apareceu um vídeo aqui do nada Ó 2022 ó Tá vendo Esse foi quanto tempo Foi há Onze meses Onze meses Eu postei depois É que eu postei em janeiro Ah é mesmo É eu não tive tempo De postar em dezembro Mas esse aqui também Vai sair em janeiro não Sei lá É ué Porque você tá com uns Uns oito vídeos aí na frente Pra sair A última semana do ano Sei não A hora que saiu É isso aí Primeira vez que eu troquei O óleo do meu Fusca É Primeiro encontro lá na Na deboche Veio aqui na isso Foi Foi Primeiro Encontro lá no Parque Exposição também É Quer ver Vamos agora Aí ó Primeiro encontro E tal Aí a trollagem Com o branco Lá Lá em casa Não é aqui mano Aí tem esse vídeo aqui também Que é massa Aqui Esse vídeo aqui É o seguinte Aqui em Unaí Galera Unaí Minas Gerais Aqui em Unaí É o seguinte Tem o Todo ano O Encontro da Universidade A Volkswagen daqui Ela oferece Um café Pros fusqueiros Não só fusqueiros Todo mundo Que tem carro antigo Mas é comemoração Eles fazem No dia 20 de janeiro Que é o dia nacional do Fusca E no dia 22 de junho Que é o dia Mundial do Fusca Mas tem o dia mundial O dia mundial do Fusca Esse ano não teve não Esse aí é o do aniversário da cidade Só que você tá vendo Ah não Não mas teve esse aí Teve esse aí Esse aí é depois Mas foi em janeiro Deve ter filmado Filmei Olha os próximos vídeos aí É depois desse aí Olha o passapá Teve um esquenta antes Que foi aquele churrasco Lá Lembrou Michelin Foi isso Viu Aqui ó Estou morando o dia Antes foi o Tron Live Galera Quem viu aí Viu né Que o Lucas Ele mora lá 200 quilômetros daqui Morava em Brasília Quem viu Quem não viu Volta atrás aí Veja né Visualizações Lucas Girardi 22 É o doido Viu gente É 22 não gente Eu já expliquei essa Caralho Não Não tenta me emendar não Fica pior Que é 22 É o nome do doido É quando eu comecei o canal A idade Hoje eu estou com 25 Entendeu O branco ele pega o seu Aí fica doidinho Não Queimado aqui é eu Aqui Esse caba feio aí É o Lucas né galera É Aí esse aí é justamente O dia lá Dos pão de queijo Lá Nossa O dia nós tira a barriga da miséria Olha que vem de novo Não é agora dia 20 Dia 20 agora de janeiro Dia 20 É 20 Dia 20 de janeiro É Porque é dia 20 de janeiro Nacional do Fusca Dia 22 de junho É porque o senhor falou de dia 22 de junho Eu já confundi É dia do estado Meu irmão Dia 22 de junho Ah Sempre o aluguelo Falei Você pensa que você é o mais importante Eu penso que você é o mais importante Ah que susto É o Lucas Galera A bagunça que tem isso aqui Eu estou arrumando as Kombi Vai dar certo Porque os dias eu fazendo a resposta Perfeitiva da Kombi Sumiu aqui de novo o branco Pera aí o branco faz bagunça demais Aí depois a trollagem e tal Gravei o fitinho do Matheus O novo fitinho dele Que ficou massa pra caraca Porque antes era a frentinha Como é que é o nome daquela frentinha? Eu não entendo de fit Fui lá na roça Conheceu o caminhão do meu pai Trabalhando 11 e 3zão hein 11 e 3zão hein galera Trucado Ele era Foda que me deu pra me filmar dirigindo Ele é traçado Ele traçado na frente Tinha que ter filmado meu pai Falando pro funcionário Cheguei lá e tal Aí meu pai pegou E falou assim pra mim Vai lá dirigir o caminhão Pra você prender o funcionário Ele falou assim Você é doido Deixa esse menino sair dirigindo esse caminhão Ele falou assim O cara anda é de fusca Que que ele não dirige na vida Tinha que ter filmado O primeiro carro que eu tive na minha vida Foi um fusca Tá ligado né Eu também Eu vi oito Eu comprei um fusquinha Foi o primeiro carro que eu tive Eu também O primeiro carro que eu tive Quem aprende a dirigir num fusca Dirige qualquer coisa Até nave espacial dos alienígenas Chocolate 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 Eu tô dando o branco aqui no celular Nossa O chocolate babou na minha mão aqui Mas ele é o Que que é o babão Aí depois eu fui lá ver O meu tio O fusca do meu tio Lá em Barretes Vendeu o fusca Barato 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 Três mil Três mil Que eu naí Aí eu fui no ferro Fui lá no ferro Veio achar a saveirinha quadrada A primeira frentinha Com o motorzinho Não era motorzinho Essa aqui eu acho que ela não era motorzinho de fusca Não saiu? Será? Não Só saiu o gol Só o gol Mas a frentinha dela é igualzinho do gol BX Você tem noção É saiu ela com o motor CHT e com o motor AP Aí depois Uai credo Temo passa rápido rapaz Aí ele foi nós gravando a fitinha do branco aí Que é os últimos vídeos Há quatro meses né? Cinco Cinco meses Cinco meses É que tem a trollagem É troleu o branco Mais uma vez Se ela troleu a C Quem não viu volta aí Eu não vou pôr card aqui não Vocês vai voltando os vídeos aí Vai vendo aí Eu enrolei ela Tô de papel gênico A menina Ah daqui uns dias galera A Eva me sacaneou Ela ajudou ela ainda Minha menina Daqui uns dias eu vou gravar um vídeo aleatório Pra divulgar o canal da Eva É minha menina Tá querendo sair com o canalzinho aí Dela Você escolheu o nome né? É Mandei Grava até Os carros aí nossos Aí depois fui lá na oficina Nianapolis louca demais Nossa senhora Eu tenho que voltar lá Não sei quanto que eu volto ainda não Mas eu vou voltar lá Eu vou gravar tudo Tudo Aquela oficina lá é louca mesmo Aí depois Isso foi há quantos meses atrás? Quatro meses atrás Quatro meses o tempo Passa rápido a caralho É Ainda não chegou né? Chegou né? Chegou Depois teve um vídeo que ele fez Eu aqui sem camisa Com a barrigona de fora Chegou pro gás Eu pus as rodas novo no Fusca né? Não pus nova não Eu terminei de atualizar né? Eu terminei de atualizar as rodas Como você grava um cara Desse tipo Ah é bonitinho Olha pra você ver Parece uma bola de capotão Vou fazer gesto Obsendo aqui Mas eu tenho que desenvolver O centro do YouTube Ele viajou gente Ele viajou nas minhas rodas novas Você colocou Olha o tamanho da barriga Aqui ó Vou até atualizar aqui O branco é engraçado Ver os vídeos Você sabe depois que eu fico viajando Nesses vídeos antigos Nós tudo também né? Ah tô em casa sem fazer nada Eu começo a ver Não olha aqui galera Olha o tamanho da pança do homem Ai meu Deus Isso aí foi quando o Lucas Deu o up lá nas rodas Botei as calotinhas Você feitou o Paulo Vitor lá E ele te passou as rodas que era dele né? Agora aí ficou louco Aquelas ar emgromadas As calotinhas Tudo tudo Ficou louco demais Foi Foi um vídeo top Não Deixa eu desbloquear O branco bloqueou o celular toda hora Mas o que agora? Aí eu gravei o Fusquinha do Kai Que é ó Ratão Fusquinha do Kai né mano Fusquinha doido né Me deu uns perrengues Viu galera Mas mano Fusca é isso mesmo É Alegria do Fusca galera É os perrengues Se não tiver perrengues Aí tem que comprar carregos lá Aí champiei meu Fusca lá na frente É Arrumou lá o quebrado né A chapa Dá uma segurada Gravei o escortezinho do Renan Vou falar nisso Que pancada aqueles cortinhos dele hein véi Nossa senhora Eu vi ele esses dias Ele trocou uma ideia Você tem que andar pra você ver Nossa Que coisinha linda Eu tive uns cortinhos desses Tá ligado 97 que era o meu Europinha Era? Nossa Ah o seu era mais Aquele mamão dele mais quadradinho Não Igualzinho dele Quatro portas Igualzinho Direção hidráulica Tudo Igualzinho Só que era branco O dele é completão É o meu não tinha O meu não tinha ar não Mas ele tinha direção Tinha vidro Tinha trava Só não tinha ar E aí eu fui pescar E a gasolina Tinha acabado E nós estávamos sem dinheiro E o colega meu Tinha uma gasolina lá De barco Com óleo dois tempos misturado Nossa senhora Vamos tacar esse trem Vamos Só que o óleo dois tempos Super aquece o motor Mano O motor quatro tempos Não Você sabia disso não? Nós andou 27 quilômetros O motor fundiu Eu montava o moleque Eu comprei o carro Por 7 mil Vindo dinheiro Por 1.900 reais O brand já estourou O brand já estourou Bem os motorzinhos Olha eu não sabia Bom que agora Eu já não faço isso mais Né galera Já fiz o teste Depois nós gravamos O shortzinho O Renan gravou O shortzinho Do menino dele chorando Menino dele chorando Com comida Porque viu meu fosco Ah culpa sua Pra você gravou Que nada Mandou um áudio pra mim Bravo Ô branco Qual a culpa sua? Aí Seu sobrinho Não meu sobrinho não Meu primo Meu primo Meu primo vendo meu fosquinha Pô doido Meu casamento aí Casou Casou Sou padrinho Tenho que dar a benção agora Que bestou Nenê Que bestou Esfrega essa barba É porque Eu não Não saio Eu acho que não vai ter saída aí também não Mas eu não sei se eu vou postar também não Ô mas essa barba Deu polêmico no casamento Ô velho Galera no casamento dele Eu fui encarregado Eu e o Naico 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 Isso Eu e o Naico Fui encarregado de arrastar ele com a gravata Pra poder arrecadar dinheiro Pra esse sem vergonha Moer a bunda no mar lá De lua de mel Beleza Vamos arrastando o Lucas lá assim Cortando a gravata Pá pá Chegou num cara lá O cara falou assim Eu pago cem reais Mas eu não quero gravata não Quero um pedaço da barba desse aí Do Naico Foi cortou E tá A barba do Naico Foi 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 Aí do nada Andou mais um tiquinho O cara olhou pra mim Não sei o que que ele arrumou comigo Eu pago cem Eu quero gravata a barba desse aí Eu puxei Aí eu puxei Vem cá Só que o Naico Tava com raiva da barba dele E aí que que ele fez Ele pegou aqui no meio Aqui assim Entourou aqui ó Aí ficou aqui As dois bicos assim galera Eu tive que rapar a minha barba Eu fiquei com a cara pelada De novo Eu rachei ali Eu rachei o bico velho Mas valeu a pena Valeu a pena Aí depois Que que foi Ah Os carros que eu gravei lá em Vitória Tava tendo Desfile de 7 de setembro Aí ele foi lá gastar o dinheiro da gravata E achou uns carros lá Eu achei um encontro Desfile de 7 de setembro Os carros iam desfilar no 7 de setembro Tava parado Porque tava tudo parado no trânsito Tava esperando liberar Que resenha Né Você viu que o branco Tem quase todos aí né É Acho que esse número Tem que chamar É branco do Fusca 22 Não Aí depois gravei o Fusquinha do Caio Nas resenhas lá Pra ir pro encontro Aí você foi antes do dia Que eu fui lá arrumar ele Não foi? Foi não É Foi no dia Foi Foi Aí aqui nós foi a caminho do encontro Eu gravei o caminho Gravei o encontro regional Que teve aqui na cidade E o branco salvando o Fusca Foi Lá Nós resenhando lá na praça Eu nem ia no encontro galera Porque eu tava tão Tão churumelado Triste Porque a fitinha já tinha vendido dela E eu sem Fusca E as Kombi também não tem Nem igual tá aqui hoje Já estava Aqui já estava 200% que ela estava antes Que já tá com o motor no jeito Caixa no lugar Então eu tava triste que não ia Aí o Caio me ligou E tal Eu fui lá salvei ele Ela fez a pecinha lá Ficou da hora Tá rodando até hoje né Tá Tá rodando Eu dirigi Ficou bom Ficou bom É o branco do Fusca né Fera Aí gravei da Kombi Motor refrigerada A Ou a água A água né Qual que era a melhor Qual que era a melhor Na sua opinião Eu já falei Uai mano Eu sou Eu sou suspeito né Que eu gosto de Fusca Então Mano A Kombi A água Vamos fazer um vídeo Desse negócio aí Vamos 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 fazer galera Vocês fica De olho aí Vamos fazer um vídeo aí Falando só sobre isso Ou nós já postou Ou já vai postar Não Não vai ser É Ah não Nós postou ou vai postar Não sei Vamos fazer depois aqui É nós Vamos ver Que coisa que você vai arrumar Mas É se falando sobre A polêmica aí Da Kombi A água E a Kombi A ar É No meu gosto Pra mim mano A Kombi A ar ganha Porque é um motorzinho Simples e fácil Você mexer E tem peça Se você for viajar Pra outro país Tem peça Em todo lugar Ah Entendeu Já a Kombi A água É mais complicado Tem radiador Tem válvula Válvula termostática Tem tudo isso aí Então no próximo vídeo aí galera Ou no vídeo anterior Eu não sei É tem tanto vídeo aí Que nós vai Dá certo Graças a Deus Tem que agradecer Depois gravei Mostrando pra galera Lá em casa Onde vai a bateria do Fusca ali Arrancando tudo O Branco fala sempre daquilo ali Galera É o seguinte Quem tem Fusca aí Vai uma dica Que de coração De quem já teve Oito Fuscas E deu os dois mil e oito O carro principal É um Fusca Só agora Uns três anos atrás De três anos pra cá Que eu tô sem nada Mas Porque o trem tá Meio feio Fiz essa casa Quem sabe a história sabe Quem comprou um Fusca galera Se possível Passar a bateria Lá pro Chiqueirinho Vai rapaz Passar a bateria Lá pro Chiqueirinho Porque tipo assim Ela vai soltando uns inabes ali E vai Apodrecendo ali O suai ali Certo? Então o que que acontece Pega um galão Um galão De 20 litros Um galãozinho De 20 litros Esse aqui Vou pegar um aqui Pera aí Aqui ó Voltei Dica especial galera Esse aí Vocês vão aprender Com o mecânico Eu não sei também não Pega um galão Desse aqui ó Dá a cor que vocês quiserem E corta ele aqui ó Cortou ele aqui Tira essa banda Põe A bateria Dentro disso aqui E põe lá no suai Que a bateria Vai suando Vai soltando Aquele trem E vai comendo o suai Então você cortou aqui ó Tirou aqui Essa metade aqui Vai fazer pra mim Tem duas caixas de ferramentas Que eu vou fazer Zé Pra me juntar os parafus aqui Terminar os vídeos aqui Quadeu o celular Aí galera Vocês pegam Ou põem lá debaixo do banco No lugar que é mesmo Parafuso esse Parafuso esse Parafuso esse galão lá No lugar que vai a bateria Ou vocês aumentam o cabo E põem de trás de chiqueirinho De trás de chiqueirinho Até melhor pra mexer Que você precisa ficar arrancando o banco Toda hora né Luca É Eu foto mexendo a bateria Arrancando o banco toda hora né Nossa Não E lá no chiqueirinho Um problema igual o meu Tem um som também né Aí é classeiro também É Aí você põe debaixo do banco Mas você tem que pôr o galãozinho cara Porque Aí ela vai suando E vai cair dentro do galão Galão de plástico Não dá nada Vou arrumar um galão desse É vou fazer do galão Galão de real nos postos Aí o penúltimo vídeo aí Que eu gravei até o prazer do momento Mas grava nesse vídeo É flagrando o branco aí Mexendo as condas aqui ó Aqui o motorzinho tava aqui O motorzinho dela O motor tá arrumado ali Vai sair vídeo também O Lucas vai fazer um short aí Esse short deve sair agora Que como é short pode já postar lá É Vai fazer um shortzinho aí Da pintura que eu fiz no motor Lá no branco do Fusse Gage Também tem É vai lá no canal dele Que nem ele sabe que aquilo é pronto Mas ele ficou louco Foi eu fui jogando tinta lá E saiu aquilo ali Aí eu gravei eu indo pro serviço De Fusse Mas tem outros vídeos que vai sair Do último encontro do ano Até o momento que você tá gravando Esse vídeo não saiu não galera Mas vai sair Esse é certeza que saiu esse ano ainda Pois é Mas pode ser que você solta o vídeo Depois que ele saiu né O que? Não É esse vídeo aqui vai sair depois desse Por isso que eu já tô falando Deu indo no encontro de noite E os perrengues Que eu passei com o Caio Que foi o Os últimos encontros agora Os últimos encontros agora Acabou Sexta-feira do mês de novembro É Primeira sexta-feira Não De dezembro Dezembro Você tá em novembro Foi o último encontro do ano Da primeira sexta-feira do mês de novembro É Porque todo mês Aqui na primeira sexta-feira do ano Do mês Do mês É Toda primeira sexta-feira do mês Tem um encontro Tem um encontro regional Aqui da nossa cidade É Você reúne Trocar ideia Falar Tomar um Quem gosta Tomar um Entendeu? A galera Se encontra Aí depois Acabou o gasolina Mostrar as atualizações Que foram feitas Que o carro antigo Quem sabe É um projeto infinito Né? Acabou o gasolina E o cabo acelerador Soltou Então tem que fazer um cabo Não O Luca não O seu não é fez Fez Foi o gordinho que fez Foi 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 Eu não sei o nome do cabo Tem que arrumar o cabo Não Esse cabo você compra Não No caso de Ferraz Você compra ele lá E é isso aí É o mesmo cabo De fazer varal Aquilo que tem um silicone O mesmo cabo De fazer varal É mais grosso O cabo do Fusca É 25 reais É o bichinho dele lá Curtinho 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 Viu velho Rú de mexer O cola aqui O carro original É ruim O que que acontece Mano O cabo original Ele é fininho Igual o cabo de marcha De bicicleta E ele é 25 reais Aí você vai Nessas casas de ferragem Aí Fica 15 reais 20 reais no máximo O cabo já com a pecinha De prender lá No pedal do acelerador E ele é bem mais grosso É É fica É o meu desde que fez Nunca deu problema Não dá problema Não dá problema não É medo não E outra coisa Eu tenho uma capinha siliconada Então ele dobra Dobra e não quebra É Não enferruja É isso aí então galera Você gostou do vídeo Galera ó Ano que vem tem mais É isso aí Por que que eu gravei Com o branco Ah velho Toda vez ele tá junto Muitos anos Juntos aí Nunca criticou Sempre apoiou galera Independente de tudo Sempre apoiou Então por isso que eu falei Não esse ano eu vou gravar Com o branco Porque o cara Pedra no vento Você tá doido Então E é isso aí Feliz Natal pra vocês Feliz Ano Novo É E final de ano Início de ano Que ano que vem Que seja o melhor Que o ano que passou Que tá passando Vai o ano que vem Quem ficou foi Quem não foi E pra quem gostou do vídeo de hoje E é nóis Se curte Compartilha Deixa o seu like Comenta e já foi E é nóis Que o ano que vem É nóis Se inscreve E é nóis E é nóis Se inscreve E é nóis E é nóis Obrigado.